Segura isso a frente! Eu vou fazer uma serenata, dança pelada Eu vou fazer uma serenata Um, dois, vai no chão no rio... Eu vou fazer uma serenata, dá pra te ver Eu vou fazer uma serenata, dá pra te ver Bota a mão na cabeça, novinha, vai Barra betão, tão, abertar no chão Barra betão, tão, tão, abertar no chão Barra betão, tão, 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 tão Barra betão, tão, abertar no chão